A escola exerce uma função social e os procedimentos, o tipo de educação oferecida, ela deve ser coerente com o tipo de pessoa que nós queremos formar para a nossa sociedade. Sem dúvida, nós queremos formar pessoas justas, respeitosas, solidárias, mas ao mesmo tempo que saibam como colocar em ação esses valores, ou seja, competentes no aspecto social, moral e afetivo. Essas competências podem se traduzir na capacidade do jovem coordenar a perspectiva, expressar os seus sentimentos, empregar resolução assertiva e dialógica em situações de conflito. E isso não se aprende de uma hora para a outra, isso se aprende justamente por meio das interações sociais. Acontece que ao mesmo tempo que a escola pretende desenvolver tais jovens, tais adultos, ela também se depara com um desafio enorme que é lidar com os diversos problemas de convivência. Há uma percepção do aumento de conflito pelos profissionais da escola e também pelos próprios alunos. E isso tem gerado insegurança e uma certa angústia entre os educadores. A insatisfação com a indisciplina na escola é algo mundial. Acontece que o Brasil apresenta um aumento dessa percepção dos problemas de convivência maior do que em outros países. Segundo os dados do PISA, por exemplo, nós temos 12,5% dos educadores brasileiros que disseram sofrer agressões verbais ou intimidações por alunos pelo menos uma vez por semana. Isso difere da média dos demais países, que foi de 3,4%. Então, esse dado indica que nós enfrentamos mais problemas de indisciplina, de agressões verbais do que outros países. Considerando ainda os dados do PISA, encontramos que 41% dos estudantes brasileiros afirmaram que os professores precisam esperar muito tempo para que os alunos se acalmem antes de começar a aula. A média dos demais 79 países foi de apenas 26%. Esses dados indicam que nós enfrentamos uma situação de indisciplina, de perturbação da ordem nas salas de aula. Acontece que nós temos que olhar para os problemas de convivência de uma maneira separada. Nós temos que distingui-lo. Os estudos têm indicado que as escolas lidam com os problemas de convivência como se eles fossem da mesma natureza. Existem duas grandes categorias de problemas de convivência na escola. As condutas perturbadoras, que atrapalham o ambiente, que perturbam a rotina da sala de aula, mas elas não podem ser caracterizadas como violentas, como transgressão, incivilidade, indisciplina. As condutas violentas são caracterizadas pelo dano que elas causam. Podem ser o bullying, as agressões, as intimidações e a violência dura. A violência dura são ações coercitivas ou com uso de força que atacam a lei, por exemplo, ou o código penal. Então, quando se explode uma bomba na escola, extorsão, tráfico de droga, agressão de tirar sangue. O registro de ocorrência escolar da rede estadual de São Paulo, ele ilustra um pouco a ideia apresentada anteriormente. Se nós olharmos os dados do primeiro trimestre de 2019, nós encontramos três vezes mais registros de indisciplina recorrente, de aluno colocado para fora de sala de aula, do uso de celular, do que de violência ou de atitudes agressivas. Ao compreender os diversos problemas de convivência, como violência, ele aumenta o sentimento de vitimização, ele aumenta o sentimento de insegurança. A compreensão que nós temos é que as nossas escolas são muito mais violentas do que efetivamente elas são. Isso faz com que o poder público, ele apresente uma resposta que leve à segurança e não à promoção da aprendizagem, da convivência por meio dos conflitos. Então, se exige com essa concepção um aumento de ações de contenção, de fiscalização, contratação de empresas de segurança, instalação de filmadoras, regras e punições mais rígidas. E nós temos que refletir se esse tipo de solução, ele contribui efetivamente para que esses alunos desenvolvam aquelas competências e valores que nós colocamos no início. Para resolver o problema do conflito e do aumento da percepção de insegurança nas escolas, muitos educadores têm proposto aumento das punições, aumento das suspensões, regras mais rígidas. Se nós olharmos pesquisas relacionadas à política de tolerância zero nas escolas nos Estados Unidos, pesquisas que indicam, que investigam instituições que aumentaram o rigor das regras e das punições, inclusive com aumento de suspensão na escola, o que elas indicam? A suspensão, ela é um preditor de futuras suspensões, ao invés de agir como impedimento de nova suspensão. Outra consequência desse tipo de disciplina, ela mostra que esses meninos que são suspensos, eles apresentam piores resultados acadêmicos e perda de oportunidades educacionais. Também há o aumento da evasão escolar e como esse aluno, ele evade da escola, ele se envolve mais em atitudes criminosas. O emprego de suspensão na escola eleva em mais de duas vezes a probabilidade de alunos que tenham um histórico de mau comportamento, de atitudes disruptivas, cometerem delitos novamente. Então, não é algo que ajuda na prevenção de novos delitos, ao contrário, ele eleva a probabilidade desses meninos apresentarem novos problemas de comportamento. E mesmo alunos que frequentam escolas, que têm taxas muito elevadas de punições rígidas e de suspensão, eles apresentam aproveitamento mais baixo, mesmo que eles não tenham sido suspensos. Então, a curto prazo, a escola mais rígida dá uma ideia de maior segurança, dá uma ideia de proteção. Acontece que a médio prazo a gente tem um efeito contrário justamente àquele que nós queremos em termos de formar para a cidadania. Quando os professores são formados para substituir as punições por emprego de atitudes empáticas, como diálogo, como aproximação, como melhoria da qualidade das relações, procedimentos participativos, houve a melhora no respeito aos docentes por esses alunos e aumento da motivação para eles se comportarem bem na escola. O aumento do rigor e da punição tem por trás uma ideia de que os conflitos são negativos e justamente por isso eles devem ser contidos ou evitados, sendo que os conflitos são naturais nas relações. E é justamente por meio do conflito que eu tenho oportunidade de aprender valores e regras. Por meio do conflito, por exemplo, é que a criança aprende a expressar os seus sentimentos sem ser de uma maneira impulsiva. É justamente nessas situações que ela aprende, por exemplo, a consequência da mentira. Então o conflito pode dar pistas para a escola sobre aquilo que os alunos precisam aprender. E é justamente por esse potencial valioso dos conflitos que a gente pode colocá-lo como um lugar central dentro da escola. Para lidarmos com conflitos, problemas de convivência, de maneira a favorecer os valores e o desenvolvimento da competência, a gente precisa atuar tanto em forma de atenção quando o problema ocorre e fazer boas intervenções, também de uma maneira a promover aqueles valores que nós desejamos e as competências, a prevenção da violência e, por último, o seguimento, se as ações que nós estamos efetivamente desenvolvendo, elas têm um resultado almejado. Então, nós não podemos pensar numa solução em escola a curto prazo, e sim soluções que são complementares e coordenadas. E essas ações complementares e coordenadas, elas passam a ser planejadas na instituição educativa como você planeja as demais áreas do currículo. Então, se antes a escola atuava muito como um bombeiro, ou seja, o problema surgia e ela fazia intervenção, atualmente, as tendências nessa área, justamente que, além de eu atuar como bombeiro, porque toda escola tem que atuar quando um problema surge, ela também tem que atuar de uma maneira planejada, sistematizada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto